Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o Espetáculo 9. A peça do coletivo Delicadas Criaturas está em cartaz em Botafogo. No palco, a atriz Nara Keiserman interpreta a história de Laura Gomes. Uma ex-atriz de 85 anos que trabalhou com Dulcina de Moraes e Bibi Ferreira e que começa a desenvolver múltiplas personalidades após sofrer um trauma. O diagnóstico oscila entre esquizofrenia e transtorno dissociativo de identidade. Em determinados momentos, ela consegue sair do seu estado catatônico para representar de maneira compulsiva personagens femininos clássicos da literatura dramática. A apresentação fica em cartaz até o dia 6 de outubro, de sexta a domingo, às 7 horas da noite, no auditório do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, em Botafogo. E neste sábado acontece a inauguração de Oníricas, com a assinatura do artista Luiz Pizarro, que leva para a Cidade das Artes uma das maiores mostras de sua trajetória. A exposição trata do desejo de um mundo mais harmônico, forjado no humanismo, na arte, na beleza e no fazer. Além de novas pinturas da série Meta Paisagens, Pizarro apresenta instalações interativas e colaborativas e outras proposições artísticas. Você pode conferir a mostra até o dia 3 de novembro, de quinta a domingo, de 1 da tarde até as 7 da noite. A entrada é gratuita. A exposição Tatuando os Sentidos, Flores em Tela, da artista Raquel Magnoni, fica aberta para visitação até domingo, em Niterói. Na mostra estão desenhos feitos para tatuagens, bordados com linha preta de diversas espessuras, em tela de pintura branca, inspirados no Guia Botânico de Niterói de 2019 e na flora brasileira. A artista deixou um recado para vocês. Eu estou aqui no Centro Cultural Pais Pau Carlos Magno, do Pau Futeção Membro, em Niterói, para convidar vocês para a minha primeira exposição, Tatuando os Sentidos, Flores em Tela. Uma experiência sensorial e acessível. Espero vocês aqui. Tatuando os Sentidos, Flores em Tela, fica em cartaz até o dia 22 de setembro, sexta, das 10h da manhã às 5h da tarde, sábado e domingo, de 9h da manhã às 2h da tarde. A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a peça As Meninas Velhas. Com direção de Tadeu Aguiar e texto de Cláudio Tovar, as atrizes Lucinha Lins, Bárbara Bruno, Nádia Nardini e Divina Valéria, contam a história de quatro mulheres sessentonas de espírito libertário, seus desejos, projetos e a amizade de uma vida inteira. O que faz hoje pessoas na faixa dos 60 anos em diante permanecerem com uma cabeça jovem e disposição física, capaz de acompanhar qualquer pessoa de 20? A peça Meninas Velhas fala exatamente sobre os 9 e 60, da nova forma de viver a fase madura da vida, com produtividade, alegria, desejos e projetos a realizar. O espetáculo fica em cartaz nesta sexta e sábado, às 8h da noite e domingo, às 6h da tarde. No Teatro Municipal do Rio, acontece o segundo Festival Oficina da Ópera, que nesta sexta e sábado, apresenta a ópera Le Ville, de Giacomo Puccini. A obra de Puccini encerra o festival, que tem o objetivo de formar equipes criativas do setor no Rio de Janeiro, dando ênfase ao trabalho de jovens diretores. O projeto também propõe a formação de equipes de cenógrafos, figurinistas, iluminadores, maquiadores e contrarregras, profissionais fundamentais para a realização das apresentações. O espetáculo Le Ville se apresenta nesta sexta e sábado, às 7h da noite. A Agenda Cultural fica por aqui. Até a próxima. TV Alerje, o Canal do Povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho